O Santa Cruz cria a operação Volta Chiquinho. É um pix para a galera participar e ajudar. A meta é 60 mil reais, só que já foram arrecadados mais de 10 mil reais. Eu vou explicar o detalhe dessa negociação, dessa transação, que deve ser definida na próxima semana. Mas eu acho que com certeza é uma boa a volta de Chiquinho para defender a cabeça tricolor. Ele foi um dos destaques do time, é um atleta realmente de muita qualidade, estava nos Emirados Árabes, está sem contrato. Vai voltar para o time do Santa e vai ajudar esse time do Santa a subir para a Série C, não tenho a menor dúvida. Torcida do Santa, essa torcida é fantástica. E a operação Volta Chiquinho. Olha, o Chiquinho acertou no Conselho da Cruz e ele não vai poder jogar essa fase agora. Porque tem a janela de transferência que só é no dia 18 de julho, desse mês de julho agora. Então, ele só vai poder jogar no mata-mata. E eu não tenho a menor dúvida que esse time do Santa vai conseguir a sua classificação para o mata-mata. E aí, chega o Chiquinho, que é um jogador importante, reforçar esse time do Santa, sim senhor. Aliás, tem jogo domingo, galera, contra a Juazeirense no Arruda. O Gato Tricolor é apoiando o time, então vamos lá. Olha, já chega no canal dando um joinha, o gostei, o like aqui embaixo. Desejar muito obrigado. Por favor, comente aqui, dê a sua opinião sobre a Volta de Chiquinho. Se você quer, se você não quer, se tem outra contratação que você quer. Enfim, faça parte aqui do nosso canal. Se inscreva mesmo, ativa o sininho para você receber as notificações. E faça parte aqui do Clube de Membros. Aliás, parabéns ao Carlito Henrique, que foi o sortudo do mês de junho para levar a camisa oficial. Ele vai escolher qual a camisa que ele quer e a gente vai presentear que ele faz parte aqui do Clube de Membros. Aliás, o Germano Valverde também, o Antônio Carlos Santos, o Rafael João, o Valdenison Obama, Kavamura Noregami e Daniel Idarlan. Pois é, a galera toda fazendo parte aqui do Clube de Membros do nosso canal. Faça parte você também, R$2,99 e você, nesse mês de julho, já participa do sorteio das camisas e bolas oficiais. Tem lives exclusivas e tem conteúdo também exclusivo para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, a galera sabe que o Senna vai ter que se reforçar para a fase do mata-mata, tem que contratar. E as contratações só podem ser realizadas a partir de julho. E o Chiquinho foi muito bem, vocês lembram daquele time que o próprio Marcelo Martellotti montou e que quase chega. Mas faltou pouco para chegar. Mesmo assim, o Chiquinho saiu e foi para os Emirados Árabes. Só que ele está sem contrato, terminou o contrato dele. E aí, os tricolores se uniram, juntaram e criaram um Pix. A Pix é a moda, então o torcedor foi lá, criou um Pix com a campanha Volta Chiquinho, né? Deixa eu dizer mesmo como é a campanha. Operação Volta Chiquinho, tá? Operação Volta Chiquinho é a campanha de Pix. E o que é que o pessoal quer? Quer arrecadar 60 mil reais para pagar as luvas do Chiquinho. O que é que acontece? Já tem mais de 10 mil reais. Então, o Sino de Santa Cruz é fantástico, não tem igual não. Tem mais de 10 mil reais. E tem os detalhes, com certeza, para você participar, porque a Operação Volta Chiquinho. Só que tem um detalhe. Vocês sabem que o Chiquinho, ele estava nos Emirados Árabes e terminou o contrato recentemente. Aliás, ele fez 13 gols lá, informação que eu tenho, e que está livre no mercado. Então, o Santa Cruz está atrás de contratar a indicação do martelote, do pessoal do futebol. Mas precisa de dinheiro, e esse dinheiro são empresários que estão se unindo, se juntando, e nesse Pix aí, para arrumar o dinheiro para trazer o Chiquinho. Porém, o detalhe é o seguinte, Chiquinho não joga essas três partidas que o Santa Cruz vai ter que fazer nessa primeira fase. Ele joga quando abrir a janela de transferência, que é no dia 18 de julho. Abre a janela de transferência. Então, aí o Chiquinho poderá reforçar o time do Santa. Eu não tenho a menor dúvida que o Santa vai conseguir a classificação, né, torcedor? Tem que conseguir. E precisa pouco. Dependendo aí, por exemplo, desse jogo contra a Juazeirense, ganhando, conseguindo um resultado bom contra o Azo, um empate, quem sabe uma vitória, o Santa Cruz já vem para o último jogo contra o Lagarto aqui, classificado para a próxima fase. E aí, vai ter que reforçar. Não tem como. Tem que reforçar, o time precisa de reforça. Então, o Chiquinho é um jogador de qualidade, tanto no meio campo quanto no ataque, e pode ser realmente uma boa, e é uma boa com certeza, para o time do Santa. Então, ele viria para o Santa Cruz, mas só jogaria a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências, e aí o Santa Cruz poderá contratar, sim, senhor. Bom, o Santa vem de uma vitória, de uma goleada, diante do Atlético, moral alta, acho que importante. O time acreditando, o trabalho do Marcelo Martelotti, do Zé Theodoro, junto do grupo é importante. E dar sequência a esse trabalho. Mas, reforçar a equipe, sim, senhor, para o mata-mata. E o que acontece? Agora, por exemplo, o Santa Cruz tem esse jogo, o Santa Cruz hoje está a dois pontos à frente da Juazeirense. Se o Santa Cruz ganha, põe cinco pontos de diferença. Aí só vão ficar seis pontos a ser disputados, dois jogos. Faltam três jogos, vocês sabem, para o Santa concluir, para todo mundo concluir essa primeira fase. O Santa Cruz joga contra a Juazeirense do domingo, sai para jogar contra o Asa na Arapiraca, e volta para jogar contra o Lagarto, é o último jogo do Santa aqui. Então, o Santa ganhando, o Santa coloca cinco pontos de diferença para a Juazeirense. A Juazeirense teria que vencer dois jogos na sequência, e o Santa Cruz não ganhar de ninguém. Então, é importante essa vitória por esse aspecto, porque o Santa Cruz praticamente já dá um passo importante para a classificação, a próxima fase. E não dá para admitir outro resultado se não for a vitória do Santa. Eu acho que a torcida do Santa vai apoiar, vai. Já tem muitos ingressos vendidos. Não adianta eu falar aqui, porque eu falo uma coisa, daqui a dois minutos já venderam mais, 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 mais. Então, às vezes eu posto num vídeo aqui, X foram vendidos, 5 mil ingressos foram vendidos. Daqui a pouco já tem 10. Torcedor Roberto, já foram 10. Mas o vídeo, quando eu gravei, era essa a venda. Então, não adianta nem falar, porque eu sei que com certeza o Santa Cruz vai ter o público total. Tem outro aspecto ali. Aliás, dois aspectos para a gente analisar. Primeiro, é essa questão da ampliação da capacidade para 35 mil pessoas, que os próprios Santa vivem essa expectativa, se vai, se não vai, dá para esse jogo. Mas eu acho que para o jogo final, não tenho a menor dúvida. E aí, também, para o jogo final, o torcedor já vai ter outro aspecto, que é a campanha de todos com a nota. Então, acredito que também a gente já vai ter a campanha de todos com a nota. E aí, sai de baixo, porque com certeza o Arrudão vai ficar pequeno. Então, é esse aspecto. Aqui a gente busca sempre as informações corretas para passar para vocês. Deixa eu explicar que tem muita gente encobrando, inclusive aqui nos comentários do Santo, eu tenho visto, sobre a entrevista com o presidente, o doutor Luiz Neto, sobre a SAF. Ele me garantiu que estava à disposição para fazer a entrevista. E aí, tudo bem. Falei com ele, só que ele adoeceu. E aí, quando ele retornou, ele falou, Roberto, tudo ok, já podemos marcar. Mas aí, eu tive também outros problemas com relação a negócios, a viagens, e aí não deu para a gente marcar. Mas a gente está agendando, sim, para que o presidente possa falar para o torcedor sobre essa questão da SAF. O que é que tem de verdade? O que é que tem de mentira? O que é que pode ser feito? O pensamento do próprio presidente? Então, me cobrem isso. Eu sei que vocês estão cobrando, tanto no Instagram, como aqui no canal. E assim que eu marcar, eu aviso aqui para vocês participarem, que vai ser uma live muito aberta com o presidente Antônio Luiz Neto, para poder esclarecer todos esses assuntos, todos esses aspectos do Santa com relação à questão da SAF. Mas, no momento, é isso. É o Santa Cruz pensar no jogo contra a Juazeirense, conseguir a vitória, conseguir se classificar, reforçar o time para o mata-mata, e aí para a briga, meu amigo. Porque a gente sabe que tem muitos times de muita qualidade. E a gente sabe também que só passam quatro. Então, esse mundaréu de grupos a três, a quatro, a cinco, a seis, é clube de tudo que é do lugar do mundo, vai começar a funilar. E tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade para poder passar, tem que ter qualidade para poder ganhar, dar essa tranquilidade, passando de fase e chegar entre os quatro, que essa é a grande vitória para esse ano de 2022 do Santa Cruz. Então, é esse jogo, é jogo a jogo. Primeiro o Juazeirense. Não é fácil, é difícil, é um adversário complicado. O Santa Cruz sabe disso. O próprio Marcelo Martellotti sabe que precisa, durante essa semana, ele já fez isso. Mas tem ainda esse sábado para poder trabalhar bastante. Essa sexta-feira também. Então, é importante o Santa Cruz buscar forças. Não pode ter outro resultado a não ser o resultado de vitória para que o Santa Cruz consiga dar uma respirada, se classificar e aí reforçar o time. E aí, ir com tudo para cima do mata-mata para conseguir o objetivo. E com certeza vai ser esse da classificação, torcedor. Olha, por favor, aqui o like, o joinha, o gostei. Ah, obrigado, 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 obrigado mesmo, hein. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br roberto-nascimento.tv Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço. Obrigado, hein. Valeu, galera. Tchau.